As fotos no mural da casa da Bruna são as lembranças de momentos especiais, mas de um passado difícil. Nesta imagem, ao lado do marido, ela pesava mais de 150 quilos. Durante quase 10 anos, a Bruna tentou fazer uma cirurgia bariátrica pelo Sistema Único de Saúde. Foram muitas idas ao hospital, consultas e exames, mas ela não aguentava mais esperar. Os médicos só me encaminhavam para endócrino, nutricionista, sem sucesso. Fiquei todos esses anos esperando, até que eu tive que contratar um plano de saúde para que eu pudesse fazer a minha tão sonhada cirurgia bariátrica. A cirurgia de redução de estômago foi feita há três meses em um hospital privado de Porto Alegre. Desde então, ela emagreceu 33 quilos. A obesidade não é só uma doença física, ela é uma doença metabólica, ela é uma doença psicológica também. Porque se a gente não tratar o resto do nosso corpo, não é só o estômago que a gente trata. A gente tem que tratar a cabeça, a gente tem que tratar todo o nosso físico, porque é uma cirurgia de alto risco, como muitas outras. A geladeira aqui da casa da Bruna passou por uma grande transformação desde que ela fez a cirurgia. Agora tem leite desnatado, iogurte zero, muita salada e também muita fruta. Agora, Bruna, quando você vem aqui na cozinha para preparar, tem uma balança para medir exatamente o que você vai consumir e todos os outros apetrechos para tornar a tua dieta que ficou bem mais restritiva, né? Bem mais restritiva, bem mais saudável em questão ao que era a minha vida antes, né? No Rio Grande do Sul, apenas cinco hospitais públicos fazem o procedimento. Um deles é o Clínicas, na capital. O doutor Manuel Trindade, coordenador do programa de cirurgia bariátrica da instituição, conta que 228 pacientes estão na fila para avaliação do procedimento. A cirurgia bariátrica não é uma cirurgia estética. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia que melhora todas as comorbidades relacionadas à obesidade. A Secretaria Estadual de Saúde explica que cada hospital é responsável pela fila. O SUS fez 5.400 cirurgias em 2022. Já na rede privada, foram quase 57 mil procedimentos. Só que esses pacientes, para serem operados, não é só o paciente tem um peso X e tem que ser operado. Não, ele tem que passar por toda uma avaliação. Nós temos, no Hospital de Clínicas, por exemplo, muitos pacientes que às vezes faltam as consultas, eles não fazem alguns exames e isso vai se protelando. Nós temos procurado, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, minimizar isso para agilizar o procedimento cirúrgico. Nesta terça-feira, 24 de janeiro, é teu aniversário. Que presente você quer para o futuro da Bruna? Ah, com certeza o sucesso da minha cirurgia, né? Perder mais peso para que futuramente eu possa realizar ainda assim o sonho da minha casa, de construir a minha família. Que, na verdade, família, eu e meu marido, a gente já é, né? Nós já somos uma família, mas eu quero ter muito o meu filho. Então, vamos lá.